Rapaziada, o arco de Skypiea dublado tá sem sombra de dúvidas incrível. Até quem não gostava desse arco agora começou a assistir só por causa dessa dublagem. Agora comenta aí o que você está achando dessa dublagem, que eu prometo que vou estar respondendo todo mundo. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.